Umas quatro, cinco vezes que eu saí pra correr com o tênis, mudava a meia, falava, caramba, não é possível, eu mudei a meia, diferentes composições de fibra, poliamida mais fina, poliamida mais grossa, eu ia fazer tese de algodão e era o pé esquerdo, até que eu mudei a palmilha do tênis, cara, falei, cara, vou mudar a palmilha, cara, não é possível. Aí o que que eu fiz, cara, como experiência, o pé direito, zero de problema nenhum, cara, e o pé esquerdo torrava, cara, eu peguei, falei, não, vamos fazer aqui, eu peguei a palmilha de um Nike Pegasus, cara, praticamente a mesma forma, joguei a palmilha do Pegasus, acabou o problema, falei, cara, não é possível, zero de problema, e assim, foi no acerto e erro, erro, acerto e erro, acerto e erro. Eu não sei, às vezes, Andrei, se de repente, ou futuramente, que você tivesse de problema, cara, tenta trocar a palmilha, cara, pega a palmilha de algum modelo que, cara, zero, nunca te deu problema, só, pô, vou ver o que acontece aqui, pra mim foi palmilha. Meia, cara, é muito curioso, tem gente, cara, que fala, Rodrigo, cara, eu não gosto da meia de poliamida, exemplo, a Compress Sport, que todo mundo conhece, porque é uma fibra muito sintética, aí, cara, parece que meu pé fica deslizando lá dentro, e, cara, parece que meu, sei lá, meu pé esquentar mais, e aí a pessoa, mas são poucos os casos, a pessoa tá muito acostumada com a meia de algodão, e ela usa, acaba usando meia de algodão, é, o contrário acontece mais, que é, pessoas, putz, tem muito problema com meia de algodão, aí, não conhece, a meia de poliamida, quando passa a conhecer, praticamente, seja, zero problema de, o problema maior, Andrei, é, cara, é o algodão, a pessoa tá numa prova louca, se joga água, cara, o algodão absorve demais, né, cara, a umidade, vira uma lixa, né, e aí, pra dar ruim, exato, cara, é muito, é muito rápido, e, e aí, assim, as pessoas acabam, às vezes, cara, na maioria dos casos, é normal, né, cara, assim, puta, cara, ah, o tênis me deu a bolha, é, putz, esse tênis aqui, não dá uma segunda chance pro tênis, fala, cara, esse tênis tá me dando problema, tênis, putz, não presta, vou vender, ou sei lá, eu, aí, às vezes, é detalhe, cara, você fala, puta, cara, atritou aqui, ah, vou tentar, muda a meia, joga um cremente atrito, troca a palmilha, pode funcionar, pode ser que não funcione, cara, mas, às vezes, acaba dando solução no problema, né, cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.